Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um homem ficou ferido em um acidente que aconteceu na tarde desta terça-feira. A colisão envolvendo um carro e um caminhão aconteceu na altura do quilômetro 63 da RJ 116, na localidade de Teodoro de Oliveira. Segundo a Rota 116, concessionária que administra o trecho privatizado da rodovia, a pista teve que ser fechada por cerca de 40 minutos. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros, encaminhada para o Hospital Raul Sertã. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.